Galera, vamos começar uma live aí, vou chamar de a live do ódio. Na verdade, não porque eu tô sentindo ódio e tal, mas pelos comentários daquele vídeo do MGTown, eu me senti voltando em 2016, quando eu falei de pick-up a primeira vez. Eu pensei o seguinte, caralho, eu achei, tipo assim, pick-up hoje em dia já é um assunto meio morto, todo mundo já tá ligado, que é tipo um monte de cara meio, tá grande, maioria, às vezes, eu não vou falar assim, problemático, afeminado, eu não vou falar nada disso, porque eu não teria nem como provar, mas o pick-up já tá muito batido, né? E, cara, o MGTown, cara, se vocês forem ver os comentários nos vídeos, é preocupante o que essas pessoas, como é engraçado, toda ideologia, de certa forma, ela se desconecta da realidade e ela faz com que a sua realidade se torne a realidade do mundo. Eu quero conversar, pessoal, com vocês sobre várias coisas, até já deixei algumas guias separadas, mas a hipocrisia, né, desses homens vítimas do MGTown, porque, na verdade, o que eu percebo é que eles falam que praticamente a mulher é o demônio e o homem é o santo prejudicado pelas mulheres, tá ligado? Tipo assim, na verdade, é até uma troca, é a mulher que vira homem, o homem que vira mulher, o homem é vítima, a gente vai conversar sobre tudo isso, porque também, convenhamos, eu posso ter minha visão errada, então eu vou rodar alguns vídeos sobre MGTown, porque eu posso estar errado, eu posso estar errado, tá? Mas é o seguinte, antes de tudo, eu quero rodar aqui um negocinho, cadê? Vou rodar aqui uma abertura pra live, só pra não... Eu vou reagir, pessoal, vídeos de pick-up, pra eu reagir, tem que mandar 50 reais de superchat, porque é treta, tá? MGTown, eu ainda vou reagir de graça, porque eu achei o assunto interessante. Dá pra gente abordar bastante coisa sobre esse vitimismo masculino, como se as mulheres fossem o mal e o homem é uma vítima coitada e tal, e eu até vou falar sobre o caso do menino Neymar, né, porque ele soltou um vídeo com a conversa, o que prova que o sexo foi consentido, sim, sem dúvidas, ou seja, eu já não tenho como falar, ah, o Neymar pode... Não, o Neymar não estuprou... Agora, ele ser vítima, aí já é outra parada, afinal, lei da atração, né, ele escolheu essa pessoa, e a gente vai ver a conversa ao vivo como um craque, cheio de dinheiro, novinho, Ou vocês acham que o Neymar foi escolhido pela tal, pela beleza, ou pelo porte físico, ou pela inteligência? Pessoal, convenhamos, né, pessoal, não tem vítimas, vamos falar sobre isso, mas antes eu vou soltar aqui... Eu ia começar com a abertura de Yu Hakusho, só que não apareceu o chat, eu achei que não tinha começado a live, Então, eu não vou começar com o Hakusho, vou começar com isso aqui, ó, só pra vocês darem uma risadinha rapidinho, ó... Isso aqui é um MGTown, pessoal, é o MGTown em relacionamento, vocês vão ver porque que eles sofrem... Cara, é o Zera? O Zera tá tomando bomba, cara? É, o Zera mudou muito tomando Ayahuasca, hein, meu? Então, deixa eu falar uma coisa, cara, esse é o típico vídeo MGTown, galera, pelo que eu olhei, assim, na ideologia de alguns vídeos, Eu fiquei curioso porque eu não conhecia essa ideologia, tá? Então, assim, depois que eu vi o vídeo e tal, eu falei, caralho, tem alguma coisa estranha nesse negócio de MGTown, vou dar uma olhada melhor, assim... E a gente percebe, né, que tem vários caras falando sobre o não casar, e quando você olha os vídeos desses caras, você se pergunta, Será que eles teriam a possibilidade de casar? Porque eu penso da seguinte maneira, pessoal, existe um grupo, né, hoje no Instagram, de mulheres que já foram anorexicas, por exemplo, E elas hoje, elas são gordas, e elas fazem apologia a ser gorda, dizendo que ser magra, ou ter anorexia no caso, é mais prejudicial do que ser gorda Basicamente, esse grupo de mulheres diz que por não conseguir se manter magra de maneira saudável, né, ou ter um equilíbrio, é melhor ser gordo Eu vejo isso de maneira semelhante ao cara que, depois de ter vários relacionamentos ruins, ele fala, ou por não ter possibilidade de casar, ele fala que o negócio é não casar, é não ter filho, né? Pessoal, eu não discordo em nenhum momento do que acontece no mundo, de toda a maldade que existe dentro de nós, tá? E é por isso que eu também separei essas imagens, imagina, se você pudesse escolher, você escolheria uma mulher assim, tá? Você escolheria uma mulher assim, ou você escolheria uma mulher assim, pra... Eu botei, tem uns caras meio feminados aqui, mas é porque eu botei qualquer coisa aqui, botei em inglês, pra não dar nenhum problema de aparecer algum brasileiro Pessoal, nós escolhemos mulheres baseado na aparência física Por que que os homens, tá? Em sua grande maioria, homens que sofreram, principalmente por serem feios, preferem mulheres muito bonitas? É aquela lógica do que a gente quer e o que a gente não tem, tá? Por que que uma mulher como aquela lá do Neymar, né, que a gente vai falar daqui a pouco Ela escolheu dar pro Neymar e fazer tudo isso aí? Bom, provavelmente ela quer o que ela não tem, que é o din-din do Neymar Isso eu não tenho mais dúvidas depois do que eu vi Isso não faz do Neymar uma vítima, tá? Ele não é vítima, ele procura isso, certo? É a lei da atração, eles se atraíram, tá? O Neymar em nenhum momento, mesmo que ele fala da índole dele As pessoas têm o Neymar como isso aqui, ó Eu gosto de usar imagens, mas como isso aqui O Neymar é um santo, coitado, ele sofreu, tá sofrendo um golpe Não é verdade, ele buscou isso Na verdade o Neymar é mais MGTAL E por isso talvez estão procurando aí os MGTAL Porque, ó, ele tem um filho que, apesar dele criar financeiramente, né Não sei a relação dele de criação, como é que é a guarda Mas ele tem uma vida extremamente corrida Mas ele preferiu ficar solteiro, não viver com a mãe do filho E viver a ideologia MGTAL Ó, vamos sair por aí comendo as mulheres É só comer e largar E isso se atraiu por uma mulher Que tá tentando dar um golpinho nele Ele é vítima, pessoal? Vocês acham que é vítima? Pessoal, eu tô usando o Bing porque, por algum motivo O meu SSD Eu comprei o computador novo lá, montei e tal Mas o SSD tá travando, da Kingston A400 Eu não sei por que que tá travando essa média do SSD agora E, por algum motivo, o Google Chrome tá uma bosta Então eu tô usando o Internet Explorer Acho que Edge chama, Microsoft Eu nunca imaginei que eu ia usar isso Quando eu procuro cair no Bing Eu não mudei a indexação de procura Então, dane-se, dá na mesma Tá? Então, assim, ó Quando você vê, por exemplo, um cara Tá um nick lá sem sucesso Bom, o cara é gente boa Mas MGTAL é estilo de vida MGTAL não é o estilo de vida MGTAL é um conjunto de regras Ou seja, mesmo que sejam três Que determinadas pessoas escolhem Pra levar como crença Como não se casar Como ter filho não é bom E a outra crença, qual que é? O homem sempre se fode Eu não sei A gente vai ver mais alguns vídeos de MGTAL O Windows 10 tem muita gente reclamando Eu não sei exatamente a ideologia total da MGTAL Mas o que nós vemos são caras Que, assim como esse cara aqui Que não conseguiu segurar a mulher O cara foi machão até um certo ponto Até a hora que ele perdeu a mulher E aí ele vai falar o seguinte Ah, toda mulher é vagabunda A mulher só quer destruir o homem Tipo, como se o homem não escolhesse as mulheres Também pelos motivos mais vulgares que tem Tanto o homem quanto a mulher hoje São vulgares, de certa forma Porque é uma engenharia social que tem sido feita Pra que nós nos tornemos cada vez mais Perversos Cada vez mais sujos A gente acha normal hoje em dia Trepar com todo mundo Porque a gente tem camisinha Mas há muito tempo atrás Não muito, quer dizer Há algum tempo atrás Quando você transava Você teria o risco de, às vezes, pegar doença Você teria o risco de engravidar essa pessoa E a gente tem visto nessa nova cultura A disseminação da punheta Como solução pra tudo Por quê? Bom, quando você bate punheta Você gera dopamina? Você gera serotonina? Você gera... Você atua com os seus neurotransmissores? Sim, então É como se fosse uma droga Querendo ou não O ato de ejacular é bom Mas você vai... Olha como a gente tá vivendo um mundo totalmente Totalmente virtual, cara As pessoas já não querem mais transar Elas preferem bater punheta Porque elas não querem se responsabilizar do que ela fez Elas têm medo Pra mim, a cultura do MGTAL É a cultura do medo Quando você tem medo de perder dinheiro Você tem medo de que a mulher te foda Você tem medo Você tem medo porque você coloca O seu coração nessas coisas E obviamente você pode lutar Contra tudo no mundo Sempre que você lutar Se reprimir Seja lá o que for Contra todos os seus medos Você vai acabar ficando pior Provavelmente uma hora você vai Entrar nessas depressões aí Modernas Vai acabar... MGTAL Então, cara, é bizarro Você não vai viver com medo Você vai bater de frente com as coisas na sua vida A vida Ela é pra ser vivida Presencialmente Não virtualmente A punheta Não é sexo É... É fato De que Hoje em dia A mulher É perigosa Mas e o cara Não é perigoso? Quantos caras Quando a mulher fica mais gordinha Ou quando a mulher começa a ficar caída Larga a mulher e pega outra mais gostosa? Você prefere ser como o cara que chora Porque a mulher caiu fora Ou como o cara que Se a mulher de repente, sei lá Cai fora Você vai lá e arruma outra Sabendo que Tá tudo errado, pessoal Mas você vai ter uma atitude de vítima De coitadismo De, ó, eu sou Todo mundo sabe da minha índole Todo mundo sabe que eu sou bom Mas, desculpa, pessoal Tipo E demonizar a mulher Cara, isso Pra mim Não Não faz muito sentido Tá? Eu acho realmente Que ninguém é obrigado A ficar com ninguém Ninguém é obrigado A fazer o que não quer E a gente faz A gente paga e recebe Por aquilo que a gente faz Eu acho que toda ideologia Principalmente Essas ideologias Onde as pessoas ficam Tão raivosas E começam Pessoal Sempre que eu fiz algum vídeo Eu fiz algum vídeo zoando alguém Ah, eu fiz vídeo zoando blusão Eu fiz vídeo zoando Sei lá N caras na internet Mas eu não ficava ali No canal do cara Xingando Ah, seu burro Filha da puta Ah, Mtau é vida Mtau é o que há MGtau é muito bom MGtau é a solução Mtau é a solução Mtau, Mtau Pua, pua MGtau Sabe essa galera, cara? A gente vê que isso É um problema sério Sério na vida da pessoa E eu não tô aqui Nem pra julgar, pessoal É triste, sabe? É... Realmente eu me compadeço De todas as tristezas humanas Eu sei que a chance, por exemplo Da minha mulher me largar Existe Nós vivemos com o coração Cheio de dúvida Onde há dúvida Há medo Onde há medo Há possibilidade É assim que vocês Começam a entender O que é lei da atração O que é lei da vida Tá? Não adianta você falar Ah, isso aqui não é ideologia Isso aqui não é religião É religião É ideologia Vários caras comentaram Teve um tal de Micael Que comentou Ah, e esse seu Jesus de merda Não sei o que A cobra falante Tipo assim O cara se sentiu Tão machucado Na crença dele Que ele tem que ficar xingando Ele nem me xinga Ele xinga o que eu acredito Ele xinga, tipo A Bíblia Como se isso também fosse me afetar Como se eu fosse deixar de acreditar Né? No que eu acredito Por causa dele Essas pessoas Elas se sentem totalmente Elas se sentem Tem que ver que é É bizarro, pessoal Ah Eu não consigo Imaginar Como esses caras E a gente vai reagir A alguns vídeos Ah Ô caribalx aí É isso aí É isso aí Eu não consigo Eu não consigo imaginar Como esses caras aí Sei lá Como tem tanto público Pra isso Mas tem, pessoal Tem Entre outras Eu vou começar a live Então Com uma musiquinha Pra gente dar uma relaxada Antes de tudo Porque eu preciso Dar uma pausa aqui Rapidão Tá tocando ondes aí Ai meu pai de samba Bom pessoal É o seguinte Então na verdade Vamos lá Eu vejo Cara Eu vi alguns comentários De Mário Te devo 130 doletas É verdade Giovanni Você deve 130 doletas Giovanni Deixa eu falar um negócio Cara Eu me preocupo muito Sabe Com a agenda Que o mundo tem Com relação A colocar o homem Não numa situação De 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 reprodução Mas numa situação De Como é que eu posso Falar sobre isso Pessoal Imagina o seguinte Pessoal Vou falar da forma Mais básica E clara possível Existe uma agenda Global Que não quer Que as pessoas Se reproduzam Tanto Existe Por exemplo Diversos estudos Diversas pessoas Que dizem até Sobre Lógico Eu falei na live Passada Que tá O link tá aí Eu deixei online Eu não apaguei Porque o áudio dela Ficou bom Então ela ficou online A estrogenização Do homem Se a gente tiver Um mundo O Enéas falava isso Onde os homens Se tornem Todos homossexuais Nós não Teremos futuro Não haverá mais reprodução Numa sociedade De MGTown Também Muitos dos caras MGTown Você vê que Às vezes O homossexualismo Talvez E o MGTown São coisas Pessoal Eu não sou contra Nenhum dos dois Eu não sou contra O MGTown Só tô analisando Eu não sou contra O homossexualismo Eu acho Tenho vários amigos Viados Vários Viados que eu digo assim É jeito de falar Mas vários amigos Que Cara Tem gente que estudou Comigo E que Cara Normal O cara sabe Que eu Não acredito No vitimismo O cara decidiu Se ele é E pronto Ele vai pagar E receber pela vida dele Não eu Eu não vou Não sou eu Que tô fazendo nada Com o meu corpo Não sou eu Quem vai pagar E quem vai receber ele Como eu também faço Um monte de coisa errada E eles também Não dão a mínima Agora Pela lei MGTown Vou até clicar aqui Porque eu quero lembrar As leis MGTown Desculpa É um assunto meio novo Pra mim Mas as leis Pelo que ele falou Não é um movimento Não é uma ideologia Vamos lá Cadê as regras Não engravidar a fulana Ou seja Não é ter filho Você não vai ter filho Numa sociedade De homossexuais E de MGTown Não existe reprodução Eu acho isso Extremamente perigoso Tá ligado Vocês não acham isso perigoso Imagina uma sociedade Aonde As pessoas Não Reproduzam mais É engraçado Porque a gente fala O mundo pick up Fala sobre As duas maiores necessidades Do homem As duas grandes As duas grandes questões Do homem Que ele é Programado na nascença Que é sobrevivência E reprodução Pra um MGTown A reprodução É bater punheta Ou transar com camisinha Então pra um MGTown Não existe reprodução Vocês estão entendendo? É muito bizarro Não só tão é bizarro Quando você vê Vários canais MGTown São caras Que cara Você fala Esse cara Esse cara Não superou Alguma mulher Na vida dele Esse cara Não superou Alguma coisa Que passou Na vida dele Então Quando você pega Alguém que não superou Um trauma E você fala Que Você cria uma crença Sobre aquele trauma E você vai pegando Um monte de gente Existem várias pessoas Que falam que isso pode ser Pode ser pessoal Hipoteticamente Pode ser uma doença mental Porque a pessoa Tá tão lá presa Naquele passado Tá tão presa Naquela coisa ruim Aquele pecado De repente Que ela não consegue Ela cria teorias Que acha que isso é saudável Isso não é saudável Isso é doença Pessoal Nós vivemos Um estilo de vida perverso Então nós pagamos E recebemos Por um estilo de vida perverso Beleza Ok Vocês aceitam isso? Ah eu aceito Então acabou Tá Ah eu não vou me casar Com uma vagabunda Mário Você acha isso errado? Tá ligado? Cara Aí eu te pergunto O que que você ganhou Fazendo por exemplo Que a gente vai mostrar aqui Entendeu? É É aí que você vê O valor que as pessoas Dão pra vida Tá ligado? É aí que você vê O que você tá fazendo Daquilo que é mais importante Porque as pessoas Ficam com medo de perder Dinheiro Com medo de perder Não sei Mas elas não tem medo De perder tempo Tá ligado? Porra Se você Não se diverte Se você não tá fazendo algo Que te faça aprender Algo novo Se você não tá fazendo algo Que te engrandeça De alguma maneira Você vai ficar Tipo pitolado Nas regras Ou no modo de viver De um cara Tipo Tecnicamente frustrado Sexual É muito estranho Tá ligado? Ah Eu tô achando muito estranho Mas Eu acho muito bom Tá? Que existam muito MGTown Eu acho muito bom Que existam Pessoal Todos nós somos pecadores Todos nós somos perversos Tá? Todos Todos os vivos São perversos Todos os vivos Estão ferrados Mas assim É muito triste Isso Sabe? É muito triste Você se colocar Numa situação De vítima Tá? É muito triste Você se colocar Numa situação De pessoa fraca E é muito triste Você aceitar Isso como Uma crença Pra você levar Pra sua vida Tá? Eu vou ver Esse vídeo do Neymar Eu já vi Vocês provavelmente Já viram também Ele se sente vítima Tá? Mas cara Não era evidente Que a pessoa Que tava falando com ele Tipo Olha o tipo Olha Vocês correm Tanto atrás de dinheiro Pessoal Esse menino Teve bastante dinheiro Se não fosse dinheiro Eu não sei se vocês viram O cover do Neymar Teve agora O cover do Neymar Do Pessoal Vocês veem que No choro dele Ele considera normal Isso tudo Que ele vai mostrar Esse tipo de relacionamento Hoje em dia é normal Tá ligado Quando vocês veem Uma cultura baseada Em funk Baseada em todo Esse tipo de Quando vocês veem Esse contexto social Isso tudo Que ele tá vivendo É normal E ele ainda não percebe Ele é vítima Cara Ele é vítima Vai, vamos lá Tá triste Tá chorando Mas eu tô me comovendo Aos poucos Me pediu Então aí que você vê Tipo a pessoa Eu pessoal Eu sou um cara totalmente Sem índole Sem caráter Eu falo Eu sou um cara muito errado Tá Eu não sei se eu tô errado Tipo eu tô vendo aqui Um tipo de Santo de barro Mas assim Quando a pessoa fala Que a pessoa tem índole Tem caráter Ela ainda acha Que é vítima E sabe o que é engraçado A sociedade Vê isso tudo Vê ele como uma vítima Ele é uma vítima Ele não é também O propósito Ele não é Ele não tem culpa Do que aconteceu Vocês acham que ele não tem culpa Do que aconteceu E quando ele mostra os prints Lá ele mostra a conversa Ele age como vítima Fazendo tudo aquilo Cara E cara Ninguém é burro Cara Por que uma mulher dessas Por que uma mulher falando Essas coisas Quer De um cara Que hipoteticamente Tem o que muitas pessoas Nesse mundo não tem Ou seja Pessoal O conceito de valor Tá Ele vem Vamos dizer Economicamente Seria oferta e demanda Mas vamos dizer o seguinte Quantas pessoas tem o sucesso Que o Neymar tem Cara Muito poucas Quantas pessoas tem o dinheiro Que o Neymar tem Cara Muito, muito poucas Então assim Cara É Hipoteticamente Ele tem O que as pessoas Não tem Lembra de quando eu falei Naquela palestra De aprovação social Sobre a atração Quando o Rafaão falou Da menina do telemarketing E tal É É a mesma coisa Cara E esses caras Façam-se como Vítimas Eu não tô falando Que o Neymar Existia chance dele Existia A partir do que Houve uma denúncia Mas pra mim Pelo que ele mostrou Ele não é Agora Ele é vítima Aí eu já não consigo Concordar Mas vamos ver Muito bem E estar exposto a isso É muito triste Muito ruim Né Tô aqui abertamente Falando pra vocês Que tô Muito chateado Mas Tocar nessa situação É bem chato É muito triste Acreditar que o mundo Tá assim Que existem pessoas Que querem Se aproveitar Querem extorquir As outras pessoas Pessoal O que o Grupo Sonda acha Se vocês não sabem O Grupo Sonda Tinha o passe do Neymar Tá O Grupo Sonda Levou um golpe O Grupo Sonda é um mercado Aqui de São Paulo Tá Um mercado Uma rede Ele levou um golpe Do mercado Tá Por que que o dono Do Grupo Sonda Eu não vi ele fazendo Tum 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 Me enganaram Me roubaram Nada No caso também do Neymar A questão de impostos Cara Tem um monte Tá ligado Então assim É engraçado Que no caso Dele com mulher Ele falou assim Ah tem pessoas Que fazem isso É É muito triste Acreditar que o mundo Tá assim É muito triste Acreditar que o mundo Tá assim Mas Eu sei que não é A mesma coisa Tá ligado Mas o mundo Tá assim Vocês reparem Na conversa Que ele vai ter Com a menina A diferença dele Pro que o mundo faz É grande Ou na verdade Ele faz parte Desse mundo E ele se ferrou Por fazer parte Desse mundo E por ele ser Desse mundo Merecimento Tá Não vitimismo Merecimento Quando as pessoas Começarem a entender A palavra merecimento Elas vão entender O mal que é o vitimismo Vocês estão entendendo Mas vamos lá Grande Mário Conhece o coach financeiro Roberto Navarro? Edson Rodrigues Edson Não conheço Tá Não conheço Não conheço Pessoas que querem Se aproveitar Existem pessoas Que querem se aproveitar Tá pessoal Eu não vou comentar Tem inúmeros casos Também que ele Se aproveitou Também nas questões Contratuais Mas tipo assim Pessoal Eu não tô aqui Pra julgar ninguém Mas olha como a vida é E o engraçado É que mesmo assim Perante o público Ainda temos um salto de barro Querem se torquir Opa Ju Realmente triste Realmente Doloroso Mas já que me colocaram Na situação Eu vou Tô explicando aqui pra vocês Já tem um vídeo De mais de 3 minutos Então Espero que fique bem claro Espero que A justiça Olhem as mensagens E vejam o que realmente aconteceu Com muita tristeza E com muita dor no coração Que eu faço esse vídeo Que eu explico Isso tudo Uma situação bem chata Não só pra mim Como pra minha família também E Tô aqui pra pedir perdão Pra minha família Por Colocar Por colocarem Ele nessa Salve Caetano Situação Porque realmente Não queria E fui induzido a isso Foi algo que Eu fui induzido a isso Eu fui induzido Como? Com fotos de nude Mas beleza Vamos lá O que aconteceu? Isso é um MG Town Um grande punheteiro Uma armadilha E acabei caindo Mas que isso Serva de lição Ou seja Aí que volta Quando o MG Town Chega lá Peraí que travou Alô? Ah, travou a live Não acredito Cara, esse SSD Tá uma merda Cara Tá tudo em diante Pessoal Tá dando umas travadas Por causa do meu HD SSD Tá? Depois eu vou fazer uma edição Dessa cena Mas Vamos lá então Vamos começar Então vamos lá pessoal Começou a conversa Ele falando E aí fake? Tipo assim Eles conheceram no Instagram Provavelmente a menina Começou a dar em cima dela E Em cima dele E aí ele Pediu E aí fake Foi o mesmo jeito Também uma indireta Vamos falar de jogo do texto Mandou uma indireta Pra ela mandar mais fotos Pra ela mostrar mais provas De que ela é ela mesma De que ele não tava caindo Numa mentira Olha o tipo de mulher Que o cara se atrai E vejam bem MG Town Vocês que sofrem Vocês dizem que a vida É bater punheta E comer prostituta É isso que vocês dizem Não sou eu É o que vocês dizem Vamos ver Por que que talvez O MG Town Não se atrai Tá? Por esse tipo de coisa Por esse tipo de situação Na verdade Quando você vê o MG Town Em grande maioria Caras que não são Não tem muitos atributos De valores Sociais Bom, no caso do Neymar Ele tem muito dinheiro Então ele tem um atributo Financeiro Ele tem o atributo da fama Então ele tem alguns atributos Muito altos Imagina pessoal A vida é como um jogo de RPG Uma cartinha de RPG O Neymar tem vários atributos Que ninguém tem Mas no geral Se não fossem esses atributos Ele é mediano pra baixo Entendeu? Mas vamos lá Agora sim eu acredito Pilhadão E você Será que não é fake? Ai eu sou muito fake Ele tá falando que ele é muito fake Ha 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 Tipo no final Quem é fake é a mina Se fudeu Realmente Porque eu só te encontrei No meu sonho Você vê que a mina Ela tá querendo o cara Tá ligado? E você percebe Que não é aquele tipo de mina Difícil A mina que já tá se dando Que a mina Que os MG Towns falam até Sobre comer e largar É a mina que não tem valor A menina pode ser maravilhosa Mas claramente pela conversa Não é uma mulher Que o cara vai dar algum valor Por ter Como sabe É muito fácil Ninguém quer uma coisa muito fácil Natural De paciência eu tenho nada Então a história é o seguinte Eu estava aqui fazendo O que eu sempre gostei de fazer E de repente comecei a pensar em você Quando eu percebi Estava ajoelhada E agora você não sai da porra Do meu pensamento E tudo que eu mais desejo É satisfazer você Que sonho doido Mas eu disse que achava chato Gente normal Resumo da história Eu sou a presa Querendo um caçador Eu sou a presa Querendo um caçador Mas foi só um sonho bobo Quero saber mais Das qualidades suias Cara O cara ganhou dinheiro pra caralho Pra fazer isso Tá ligado É isso que me deixa Meio triste Às vezes na vida Sabe Eu fico pensando Cara Você se focar só em dinheiro Pra acabar assim Mano Esses MGT1 Não percebe Que a família Você criar uma família Criar pessoas De confiança Do seu lado Vale muito mais Do que isso Mas cada um Cada um Beijar muito ele Vai gostar Ainda mais da massagem Que eu vou te fazer Tipo mano Eu quando Se eu visse uma mulher Assim falando tudo isso Eu ia falar Mano Que que é isso Que coisa estranha Deve ter AIDS Jogo Riz Mas não quero essa coisa Não meu Ah não Ela tá apaixonada Pelo meu atributo físico Ela tá apaixonada Aí os MGT1 sofrem Depois Porra Que que tão me ligando Aqui Tipo assim mano Essa mina falar Que foi estudo bizarro Mesmo Realmente O Neymar tem que ter Razão pra tá puto Olha isso aqui meu Boa noite Razão dos meus sonhos eróticos Tá ligado Saudade do que a gente Não viveu ainda Saudade Do que a gente Não viveu ainda Ele aprendeu isso aí Com o mestre da sedução Com certeza meu amigo Aí a menina Lança um peitinho Escrito Ney Ai ai Gente do céu Eu não sei se ele é vítima Ou se ele é trouxa mesmo Mas de duas uma Bom Vítima não é Trouxa talvez Vamos lá Será que você não Fake brigando Com meu coração Coitado Ele tava com medo Ou não Era que tava com medo Ela queria Ela tava querendo Que ele provasse Que era de verdade Então Pelo menos Uma oportunidade Sim Você Pedir pra Deus Uma oportunidade Pra amar você Por um dia inteirinho Gente do céu Menino Ney MG Town Pickup Não pediria mais Nada pra Deus Por um bom tempo Da minha vida Nossa pessoal Como as pessoas Misturam as coisas É foda Tô guardando Todo o meu amor Pra te dar Em maiúsculo Gente Olha isso Pessoal Olha a punheta Que esses caras Imagina o Neymar O Neymar vai jogar O São Paulo e Santos Aí ele tá lá Parado Tá lá Na concentração Ele vai fazer o que? Vai ficar lá O Bruna Marquezine A Bruna Marquezine Tá lá bloqueada Sei lá Então vai aparecer Essa MG MG Toa Mulher ator M Toa Mulher ator Aí aparece A mulher ator Aí fica nessa punheta Aí Mandando uns videozinhos MG tal Gozei duas vezes Pensando no preto Aí Tá foda Bom Não considero ele preto Mas Tudo bem Tava de boa Assistindo Netflix Comecei a bater um fogo Tinha mandado uma fotinha Fogo bom Cadê a foto? Eita Que beleza Isso ele mandando No grupo dos caras Olha galera Olha o que eu vou comer Olha o que eu vou comer Olha aqui Olha pessoal Isso aí galera Todo homem Que recebe essas coisas Tem sempre um grupinho Que é o grupo Do troféu Chama grupo do troféu Eu acho que o menino Meio Se não der certo No futebol Pode criar um grupo De sedução aí Um site Sei lá Então tipo assim Galera Beleza As outras Meus pensamentos impuros Ou seja Linda Eu valho Por causa Valho Vale é assim que escreve Eu posso estar enganada Mas acho que não Por quatro mulheres Meu amor E as quatro Querem te dar prazer Não se preocupe Tá Vamos ver o pós-sex Vou querer muito te comer Nessa posição Aí Vou querer muito te comer Nessa posição aí Caralho Mulan Porra mano Eu preciso botar Um MGTOW Nessa live Pra discutir Sobre isso Alô Ei caralho Pera aí Vou ligar Pra um MGTOW Pra perguntar Se isso é normal Isso deve ser normal Não sei Alguém vai me buscar No aeroporto Ou você quer que eu vá Pra algum lugar Bom Isso aí Ele já tá organizando Ele vai usar O cacife Pra Tô bebendo Já Meio bêbado Ok Tô meio bêbado Tá ligado Aguenta 10 pra eu lavar a xereca Opa Pra eu tomar um banho Então é o seguinte Você vê que ele é uma vítima Cara O Neymar é uma vítima De um sistema opressor Que não deu oportunidade Pra ele crescer na vida E é uma pena Que o mundo esteja assim Gente Olha no chat Giovanni Tem um brother aqui Que é MGTOW Nitidamente ele é meio traumatizado Com medo de perder a grana Que tá ganhando aqui Nos Estados Unidos Aí sim Mas aí Você entende Que o cara tá confundindo Alho com bugalho Tá ligado O cara não querer Perder o dinheiro dele Pra uma vagabunda Se ele tá transando Com várias mulheres Assim desse tipo Eu até entendo Tá corretíssimo Agora Por que que o cara Vai ficar buscando Esse tipo de gente Pra vida dele Tá ligado E se quando você vê Um MGTOW Um MGTOW Pelo que eu vi na maioria São caras não muito Com atributos Grandes Então são caras Com pequenos atributos Então são caras Que tem muita chance De serem chifrados Ou de serem traídos Ou de se fuderem Com mulheres De não conseguirem Segurar uma mulher Uma mulher que não faça Esse tipo de coisa Só que você mistura As coisas Na sua cabeça E vira um MGTOW Sei lá Eu vou até tirar O administrador Do Luiz Se ele ficar mandando 50 reais Pra reagir O Felipe Galera Ô Felipe Ô Gustavo Para de mandar Essa merda Vai nada Vai arregar Faltam 3 Essa foi tranquila Claro que vamos Transar de novo Vou dar uma volta Pela cidade Meu anel Ficou aí Não perde essa porra De bilhões Estraga nosso rolê Ah não Achei Revirei o quarto inteiro Com certeza Se ela achasse Ela ia voltar Pro Brasil Com o anel Pelo visto E mesmo Softel Acabando aqui Te chama Tô muito louca Vem logo E acaba comigo Ah parou Parou Travou Cadê a conversa Ele parou Porra Agora apareceu Esse cara Aqui Bom pessoal Então Resumindo Neymar é uma vítima Na minha visão Não O mundo tá ficando Como o Neymar tá falando Tá Por pessoas como ele Também Por pessoas como essa menina Também Por pessoas como nós Também A culpa de toda Merda no mundo É nossa Não tem vítima Tá Não existe vítima Você Se entrar num negócio De vitimismo Ah eu não consigo Nenhuma mulher decente Eu não consigo isso Ah ninguém me ama Ah eu não vou ter filho Ah pessoal Isso é ridículo Cara Isso mostra cada vez mais O assunto que eu falei Na outra live Sobre a feminização Do homem Tá É Bem vindo Daniel Beleza Mário Na sua opinião É melhor esperar a pessoa certa Ou você tem que correr atrás Cara Você não tem que correr atrás Cara Na minha opinião Você tem que fazer sempre O melhor que você puder Na sua vida Sempre meditar E rezar Pelas coisas que você quer E as coisas vão acontecendo Se você faz Por exemplo Neymar Antes de virar Essa pessoa Que ele virou aí Ele era um cara Que foi determinado Né A jogar futebol Ele fez de tudo Pra jogar futebol Ele Ele Seguiu o fluxo Na vida dele A partir do momento Que ele Entrou Ganhou muito dinheiro E tal Se corrompe Mano A pessoa Sempre que ela se corrompe Sempre que a pessoa Tem muita fé em Deus Eu falo por mim A pessoa tem muita fé em Deus Ela se corrompe Só que ela se corrompe Ela não acha Que ela foi corrompida Isso que é engraçado Então ela continua Falando de Deus Quando ela já tá corrompida E botando crédito Pra Deus Ou tipo Culpando Deus Pelas coisas Que ela tá escolhendo Pra ela Tá ligado A gente não percebe Quando a gente é corrompido Mentalmente A gente começa a se confundir Tá ligado Então assim cara Se é melhor esperar A pessoa certa vir Ou ter que correr atrás Eu acho que é A pessoa certa aparecer E você ter Eu acho que toda submissão Do homem De ficar Atrás de Vou correr Atrás da mulher É errado Não é natural Tá Eu acho que tem que ser algo Que é bom pros dois Sendo bom pros dois Por que não Sendo o desejo Dos dois Diferente de uma punheta Quando você bate Uma punheta Você O sexo Vamos dizer assim É uma conexão Onde duas pessoas Hipoteticamente Se conectam Numa energia só Se você parar Pra ver o sexo Por fora É um negócio Totalmente É um negócio Meu animal Tipo Um negócio Tipo Nada demais Mas é uma conexão De dois humanos Quando você faz o sexo Com camisinha Ou a punheta Eu não sei se com camisinha A conexão é diferenciada Só pelo fato De você meter Aquela bosta No seu pau Mas no caso Da punheta Não é uma conexão Você tenta se conectar Com a pessoa E a pessoa Não se conecta Com você Tá Então você fica preso A pessoa Mas a pessoa Às vezes nem te conhece Você manda uma energia Pra pessoa Mentalmente Né Mas essa pessoa Tipo Pode nem se conectar Por você Por você Não ser interessante Pra ela Então Quando você Fica correndo atrás Você fica tentando Esse tipo De conexão Forçada Eu não acho Isso bom Como eu acho também Que as coisas Acontecem Por outros fatores Não pelo fator De você ficar Ah eu vou viver Por mulher Agora eu sou um MGTown Todas as minhas Crenças da vida São relacionadas A três grandes regras Eu não vou casar Eu não vou ter filho E qual que é A terceira regra Mesmo Puta Preciso de um spoiler Aqui Não vou casar Não vou ter filho Acho que é da mulher grávida Né Mulher Não vou ter outra mãe Não vou pegar mãe Ah não engravidar Na fulana Tá Não morar junto Beleza Eu não vou me casar Porque eu vou ter casado Com morar junto Então porra É Isso não vai te ajudar Nem a você ficar bem Porque você vai carregar Algo ruim dentro de você Quando você carrega Algo ruim dentro de você Não tem como isso ser bom Tá ligado Eu já carreguei muita raiva De várias coisas E tipo Isso não foi bom pra mim Não tem como ser bom Aí o cara vai viver uma Essa filosofia Que é uma filosofia de Ódio às vagabundas Sendo que ele é um vagabundo Tá ligado No caso O Neymar levou um golpe Mas o Neymar nunca deu golpe E aí a gente volta a botar Né Ah Eu não acredito que Vocês conhecem a minha índole Vocês conhecem Mas acontece É muito ruim Muito triste Isso não só Magou a mim Mas como Toda a minha família Porque Não só A minha imagem é ruim Mas sim O que eu sou Quem eu sou A índole que eu tenho O caráter que eu tenho A índole que eu tenho O caráter que eu tenho Fui criado O pai dele Desculpa falar Eu não tenho que julgar nada Mas Não parece ser a pessoa Mais limpa do mundo Se você for ver Por exemplo Nos escândalos que tem Com relação financeira Da família Neymar Eu não estou aqui Para julgar ninguém Eu estou julgando Uma situação Onde temos uma vítima E um agressor Onde na verdade Os dois Na minha opinião São agressores Que se encontraram Vocês estão entendendo? Se juntaram A lei A lei da vida Botou os dois Só que a gente Como gado A gente vai pensar O MGTAL É um verdadeiro gado Porque o MGTAL Vai pensar que o Neymar É a vítima De uma mulher Sem escrúpulos Né? E a mulher É a satânica Culpada É o satanás Muito bem E estar exposto a isso É muito triste Muito ruim Né? Estou aqui abertamente Falando para vocês Que estou muito chateado Mas Tenho que provar algo Que seja sincero E que seja verdade Né? E eu sou muito assim Eu sou muito eu Sou muito a verdade Eu sou muito a verdade Então se for para expor As coisas que acontecem No nosso dia a dia Eu vou expor É Eu acho que agora É o momento exato Para todo mundo ficar sabendo É Sobre o que aconteceu É ruim É Me colocar nessa situação É bem chato É É muito triste Acreditar que o mundo está assim É muito triste Acreditar que o mundo está assim Cara Nós somos filhas da puta O que nós merecemos É igual as pessoas Que ficam querendo Políticos honestos Num país totalmente corrupto Tá ligado? A não ser que nós Nos tornemos honestos O que acho Uma chance difícil Né? É muito difícil que nós elejamos Nós tenhamos Um governo honesto Eu não estou falando de Bolsonaro De Lula De nada disso Isso aí deixa para outro papo Mas no caso do Neymar Pessoal Para mim Sinceramente Com aquelas conversas Com tudo isso Cara Ele é A vítima perfeita Ele era um cara Totalmente Sei lá Focado Ele era um cara Que tinha Uma firmeza Na vida dele E agora Está se apresentando Como vítima Para a sociedade Não julgar Errado Aquilo que ele faz Ou a vida De um jogador De futebol Alguém que talvez Não tenha tanto Como é que eu posso dizer Tanta capacidade Financeira Talvez De lidar Com tanto dinheiro Assim Existem pessoas Que querem Se aproveitar Querem extorquir Existem pessoas Que querem se aproveitar Querem extorquir Voltamos É golpista Que leva golpe É uma coisa normal Pessoal Eu não estou falando Que o Neymar É um golpista É um ladrão Não Não existe níveis De ladrão Tem gente que rouba Uma bala juquinha Tem gente que rouba Um boing Tem gente que rouba Um Pessoal Nós todos Como humanos Por isso que o Zé Vegetal Não entende Se alguém te faz A maior regra Que eu vou dar Para a vida de vocês Pessoal É o seguinte Todo mal Que alguém faz Contra você Se for injusto Deus pune a pessoa Agora Todo mal Que fazem a você Mas é justo Não há nada A ser feito Ou seja Sempre que você Tiver crédito Lá em cima Essa é a minha visão Do mundo Sempre que você For injustiçado Você vai ser levado Os humilhados Serão exaltados E os exaltados Serão humilhados Agora Quando Dois porcos Se unem Aí meu amigo Não tem Não tem Não tem Para mim Não tem Para mim É bosta Está entendendo As outras pessoas Realmente triste Realmente Doloroso Mas já que me colocaram Nessa situação Estou explicando aqui Para vocês Já tem um vídeo De mais de 3 minutos Então Espero que fique bem claro Espero que Bom É isso Sobre o assunto Do menino Neymar Essa é a minha opinião Foi demorado Gustavo Depois você faz A edição Para mim Para ficar melhor Porque eu falei Muito Tudo mais É isso Vamos botar Uma musiquinha Para pausar Um pouco a live Porque Muita Muita coisa ruim Depois vocês vão Me dando indicações Aí Mandando super chatos Para Falar O que vocês Querem que eu reajo Sabendo que Algumas coisas Eu só reajo Se Compensar Para mim Vamos botar Uma musiquinha Então Hoje eu estou E o Yu Yu Hakusho Então vamos botar Vamos deixar rapidinho Aqui O Yu 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 Hakusho Abertura com legenda Para vocês Que não sabem Japonês Massagem na cabecinha Vamos fazer Uma massagem Na cabecinha Eu sou um MGTAL Sou um MGTAL Gente É engraçado Que esses MGTAL Eles botam uma fotinha Eu não sei Quem que é o dono Desse canal Vamos ver Mas esses caras Se parecem Com essas fotinhas Porque as vezes Eu penso Mano Esses caras Sonham em ser Um cara barbudo Com cabelo bonitinho Será que eles são assim? Isso é É a ideologia É a ideologia É a ideologia de homens Dele Estaria Casa comigo Não sei como esse cara é Mas eu imagino Que não seja assim Deixa eu usar um bate-papo Um bate-papo E era muito importante Troca de nome Ah cara Eu não sei Eu acho que esses caras aí Gostam de outros caras Talvez Mas é uma opinião Não muito sensata Mário Só defecou Pela boca Ó Sem sucesso Aquele cara lá Que estava no meu canal Ele botou a foto Do tiozão O cara está realmente triste Vamos ver Pô Mário Coitado Você vê como o Zeme Gental Ele não acordou Para a realidade Seu sarcasmo Não conhece Como vou ver sem ninguém Você só defecou Pela boca Gente cara Os caras são muito neuróticos Com essa merda Validação interna Os caras batem punheta Vamos ver de novo O que é ser M.G.Town Vamos lá O que é ser M.G.Town Para ter punheta Não casar Não ter filho Cara Para mim M.G.Town É igual Uma gorda Desculpa falar Que gostaria de ser magra Ou seja Um cara que queria ter casado Mas não conseguiu Uma gorda Que queria ser magra Mas não conseguiu E sai por aí Falando que ser gorda é bom Tá ligado? É a mesma coisa Um cara solteiro Que queria ter casado Ter tido uma família Não conseguiu Ter um filho bonito Uma mulher bonita Não conseguiu E vai sair por aí Falando que ser solteiro E chifrudo É normal E que a vida É comer Largar Bater punheta Entendeu? É a mesma coisa Vocês estão entendendo? Na minha opinião Agora Para o cara Aqui Ele fica puto Os caras ficam neuróticos Eu nunca imaginei Que o bagulho Estava assim Sumiu aqui É muito isso Cara É Sabe assim Você precisa validar Algo que não deu certo Na sua vida E você precisa Achar uma desculpa Para você conseguir dormir tranquilo E a gente Geralmente A gente consegue Ficar tranquilo Quando a gente Acredita Que uma desgraça Não ocorre Só com a gente Mas com todo mundo Por exemplo É o conceito De desigualdade Quando você vê Que tem alguém Muito rico Você fica triste Por não ser tão rico Você vai sair por aí Se juntando com outros Pobres Tá ligado React do Rafão Na maconha Tá no meu canal Bom React do Rafão Na maconha Eu vou fazer Porque eu tô curioso Eu não sabia Que o Rafão Tá fumando maconha Ao vivo Mas Eu vou fazer Esse react Eu não acredito nisso Mas vamos ver Se ele tá falando É verdade Nove minutos E tá bom Nossa Esse balu É tão nervoso Fumar maconha Galera Vamos fumar Uma maconha Quem ficou na live É só quem é Quem não é Não é Quem não é Não é Vamos fumar uma maconha Isso que importa Isso que importa Deve dar uma coisa Fumar um beco Costoso Tranquilo Se você tá pronto Eu vou comer um Rafa Tem mais vodka Pronto pra tomar um drink Não esquece Hoje eu já tô de boa Eu agradeço a todo apoio Que você deu Mas hoje já tá tranquilo Vai dormir Fique com Jesus Cristo de Nazaré Esquece essa parada de beber Hoje eu já bebi Hoje eu já bebi o suficiente Hoje eu já bebi muito bem Tô de boa Tô muito bom Tô já Agora mano Tem 75 pessoas na live É só o pessoal da elite É só o pessoal de Deus Tá ligado Ah pessoal Eu Que eu vi já Um monte de blasfêmia E um rapaz jovem Fumando maconha Pessoal Eu não Eu tenho que falar Uma coisa pra vocês Uma coisa que vocês Acho que talvez não saibam Tá Eu pessoalmente Eu já fui viciado Em cigarro Tá Eu não tenho nada contra Usuários de maconha Eu não tenho nada contra Quem usa esse tipo de medicamento Porque a maconha é um medicamento Tá Agora Convenhamos Que hoje em dia Na sociedade Tem certas pessoas Que querem ser malandras Que querem Mostrar pro mundo Pra serem aceitas A gente volta pra questão Da aprovação social O que aconteceu com o Rafão Que não me cabe mais Nem tentar falar nada Eu gosto dele Do jeito que ele é E pronto Entendeu Mas nesse caso aqui Pessoal É Ele tá achando legal Usar uma droga Que não Que é um medicamento Natural Que tá vindo do Paraguai Enquanto o governo mandar Em público Ele acha legal Mas tipo Pessoal Eu não vejo Tipo Eu não sei cara Eu É meio triste pra mim Eu vou botar Deixa eu pensar numa musiquinha Pra botar atrás Eu vou pensar numa musiquinha Eu já pensei Vou botar uma musiquinha Atrás Pra gente fazer um fundo Um fundo de som Aqui Mas deixa eu botar Desse outro lado Aqui Deixa eu pegar Aqui uma musiquinha Pera aí Eu fico meio chateado Quando eu vejo Não pela maconha em si Pessoal Eu não tenho nada Contra a maconha Eu Eu pessoalmente vejo Que tem Por exemplo O canabidiol Ele cura Diversas doenças Tá ligado É Pra mim A droga que você compra Do traficante Você só compra Porque existe uma lei Que te Que não deixa você Plantar Ou comprar Por meios legais Numa farmácia Numa drogaria Né Mas a sua ritalina Você consegue comprar Eu acho que Tipo Tudo A diferença da droga E do remédio É a dose Né Eu acho Idiota O Rafão Tá fazendo isso Mas Entre fumar maconha E tomar dois litros De corote Que é o que tá na tela Tá Ou de bebida Eu já piso Eu acho que é muito pior Tomar dois litros De bebida Por cinco reais Não sei quanto Que ele ganhou Mas Eu gosto do Rafão E eu acho que Tipo assim Ele tem muito potencial Na vida dele Quando ele precisou De dinheiro Recentemente Eu emprestei Por causa que ele ia ser expulso Lá da casa dele Agora ele tá ganhando Bastante dinheiro Com super chat Me sinto triste Mas eu também me sinto Um pouco culpado Por não ter conseguido Ajudar ele Apesar de saber Que quem A única pessoa Que pode te ajudar É você mesmo Entendeu Mas aí a gente volta Naquela questão Por exemplo Dos dentes Do blusão Lembra Que o blusão Não quis pôr os dentes O Rafão Ele emagreceu 16 quilos Na minha casa E hoje Se eu chego pra ele E falo de emagrecer Ele fala Mano Se eu emagrecer Meu canal acaba Porque meu canal Chama vida de um gordo Então assim pessoal As pessoas Tem resistência Pra mudar Eu não tenho resistência Nenhuma Tanto que vocês Venham mudando toda hora Eu já fui o sem sucesso Eu já fui O pick up Eu já fui N coisas Pessoal A vida Pra mim A mudança Significa aprendizado É por isso Que eu também sou Honesto Em falar pra vocês Que eu sou um lixo Como ser humano Porque eu ainda não me conheço Internamente Eu não sei até onde Eu posso ir Tanto pro bem Quanto pro mal Entendeu Agora Eu fico muito triste Assim De ver isso Exposto Mas lembrando Que nem eu falei Não sei se essa maconha dele É de procedência boa De procedência De procedência duvidosa Mas Com certeza Tomar 2 litros De corote É muito pior Que fumar maconha Pessoal Bom Acho que ele vai fumar mesmo Bom Ele não tem muita prática Fumando maconha Pelo visto Então Já acendeu o beck Umas 300 vezes Pelo que eu estou vendo Aqui Bom É isso Pessoal Eu acho que Ele pode fumar maconha Eu acho que Realmente existe Um preconceito Muito grande Com relação A maconha Ela Faz muito menos mal Do que Por exemplo Muitas coisas Que você compra No supermercado Não estou falando Da farmácia Estou falando Do supermercado Tem muita coisa Que você pode comprar No supermercado Que faz muito pior Que a maconha Tá Agora O Rafa Fumar maconha ao vivo Eu fiquei surpreso Agora eu fiquei mais surpreso Ainda por ele ter tomado 2 litros de corote O Rafa Pode ser preso Fazendo isso na live Eu acho que não Não é maconha É fumo de corda Eu estava na live Então Não está fumando maconha Então Isso aqui é um fake news Vamos ver se ele botou É fumo de corda Eu já vi os velhos fumarem isso Veja que ele traga e segura Pode ser Não dá nem trago Fica toda hora cuspindo Era tabaco Ou seja O Rafa Não fumou droga nenhuma Se o Rafa Fumasse maconha Eu teria dito mesmo E no caso Por ser fumo de corda Acho que até deve fazer Mais mal que maconha Não sei dizer É isso? Reagindo Bom pessoal Agora eu vou reagir A algum vídeo Que eu goste Vou parar de reagir A vídeo Que você mandou Porque o cara Me mandou um vídeo Que é fake E que na verdade Eu fiquei mais bolado Eu vou dar um pito No Rafa Por ele ter tomado 2 litros de bebida Faz um puta mal Vamos lá Antes de escolher um vídeo De algum canal Que eu goste Eu vou botar uma musiquinha Antes Só para eu pegar Uma água Fazer um cafezinho Também Um segundo Pessoal Já volto Com relação A maconha Meu pai O cara que eu conheço Que mais fuma maconha E assim Pessoal Eu acho que a maconha Ela pode fazer Seu cérebro Funcionar de outra maneira Ela muda a frequência cerebral Vamos botar um vídeo Sobre frequência cerebral Olha Eu nem ia falar disso Vamos reagir A um vídeo De frequência cerebral Eu escuto muito Essas músicas De frequências Principalmente Quando eu quero Atingir algum objetivo Aliás Mas vamos ver Puta que eu nem Pesquisei nenhum vídeo Para passar para vocês Sobre isso Não quero nenhum vídeo Quando um vídeo Parece uma imagem Assim Eu nem clico Mas Eu vou tentar pegar Algum vídeo Depois Pessoal Para falar sobre isso Mas a maconha Ela altera assim A frequência Do seu cérebro Assim como A alimentação Pode alterar Assim como O estresse Assim como A tristeza A depressão Eu imagino Que é tão ruim A pessoa Cheirar cocaína Quanto a pessoa Usar ritalina Por anos e anos Ainda mais Quando é criança Eu acho Que é muito ruim A pessoa Tomar LSD Ou Santo Daime Ayahuasca Quanto Uma pessoa Bom pessoal Resumindo É droga Também Vocês estão entendendo Aprenderam Bom pessoal Esse assunto Da terra plena Eu nunca quis Falar aqui Porque eu acho Que a gente Não tem maturidade De lidar Com algumas Crenças Que são enraizadas No nosso Subconsciente Pessoal Eu sei Parece absurdo Acreditar Que a terra Não seja Uma bola Que tem uma lei Que se chama Gravidade Parece absurdo A gente Acreditar Que isso Pode ser Falácias Mas se vocês Pararem Para abrir a cabeça Pessoal Eu não tenho Eu não sou Nenhum estudioso Eu não sou Nenhum Cientista Eu tenho Acompanhado Bastante assuntos Já faz um bom Tempo Sobre Densidade Flutuabilidade Sobre as leis Que realmente Tem aplicabilidade Nas áreas Como engenharia Nas áreas Como navegação Se você parar Para pensar Até Sobre O efeito Do observador Se você parar Para pensar Sobre O nível Até a questão Bíblica Da coisa Ou sobre A navegação Sobre aviões Também Sobre como é feito O voo Sobre as rotas Eu não sei Se a Terra É plana Ou esférica Pessoal Não sei Mas Eu acredito Que quem conseguir Provar Porque ambas As teorias Existe uma teoria Da Terra plana Existe uma teoria Da Terra esférica A teoria A teoria Da Terra esférica Eu me lembro Até hoje Do professor Que eu aprendi O professor De geografia Era um cara Extremamente Gordo Um velhão Também tinha Uma professora Extremamente irritada Chata Que só reclamava Da vida E ela falava Bastante Sobre O mapa Mundo E tal E assim Eu parei Para refletir Sobre A confiabilidade Daquelas coisas Que me foram ditas Quando eu era criança Então pessoal Eu acho Que se você Eu não sei Se a Terra é plana Eu não sei Se a Terra é esférica Tem um canal Chama Ciência de Verdade Doutor Afonso É um cara Que eu aprendi A respeitar Na verdade Desde o início Do canal dele Eu gostei muito Tem várias coisas Que eu nunca vou falar Nesse canal Porque só vão me prejudicar E assim Eu acho que Esse negócio É terra plana Ou terra esférica Vale a pena estudar Vale a pena ver os vídeos Mas não tirar Nenhuma conclusão Porque Primeiro que isso Se você não tem como provar Não vale tanto Entendeu O professor Otávio Ele quer que eu prove Tipo Deus Para ele Eu não preciso Provar Deus Para ele Eu preciso provar Deus para mim Vocês estão entendendo É diferente No caso da ciência Do mundo Ninguém nunca me provou Que a Terra é esférica Só porque A NASA Botou um videozinho Ali Ou porque O meu professor Me deu uma bola E falou Vocês todos Estão grudados Pela gravidade A gravidade A gravidade Que mantém vocês no chão Então mesmo Se você estiver lá Debaixo da Terra É a gravidade Que está te puxando Para cima Porque você é tipo Um ímã Tá ligado? Tá Eu sou tipo um ímã Se eu pedir meu Eletromagnetismo Eu não vou ver Essa informação Como de procedência Verdadeira Então tecnicamente As próprias leis Do mundo As próprias regras Do mundo Tem vários estudos Que pode ser dito Por pessoas Que são capazes E não eu Refutáveis Sendo refutáveis Então é meio preocupante De acreditar Tá bom pessoal? Eu não sei Se a Terra é plana Eu não sei Se a Terra é esférica Mas Eu acredito muito Na ilusão Eu acredito muito Que tem muita coisa Que a gente não tem nem ideia E muita coisa Que a gente é enganado Desde criança Você sabia Que você não é sólido? Por mais que você Acha que você é sólido Se você olhar No fundo No fundo Um átomo É praticamente É um vácuo O meu átomo O que é o átomo? É praticamente Um vácuo pessoal A gente Praticamente A gente acha Que a gente é sólido Mas É muito bizarro Quando você começa A entrar nessas questões De energia A gente começa A ficar meio doido Porque Cara Isso pode ser Igual Uma Holografia Não sei o nome Mas cara É muito bizarro Eu não vou falar sobre isso Porque isso não é Minha especialidade Parece o maior papo De hippie Pode ser Hippie Sabe o que é um hippie? Um hippie É uma pessoa Que tem bastante tempo livre Para refletir e pensar Em grande maioria Você não vê hippies Trabalhando de mecânicos Um hippie Deveria até ser invejado Porque um hippie Ele não faz quase nada Pelo dinheiro Então ele gasta muito tempo Pensando em coisas Ele pode ser Em coisas ruins Pode ficar pensando em Em trepar Em fazer Coisas ruins que eu digo assim Ficar num ciclo vicioso Ele não faz nada De trabalho Mas também está Em outro ciclo vicioso Está usando droga O dia inteiro Estou usando heroína O dia inteiro Ou ele pode refletir também Sobre muitas coisas Que foram colocadas Dentro dele Pessoal Vocês podem até Imaginar que uma pessoa Como o Neymar Muito rica É uma pessoa invejável Ele só é invejável Por você Porque você é pobre Ou seja Ele tem o que você não tem Se você tivesse O que ele tem Você com certeza Não ia querer ser ele Você com certeza Ia querer ser outra coisa Outra pessoa E é essa busca Incessante Por a gente ter Aquilo que a gente não tem Que nos mantém Nesse ciclo De vida Repetitivo Onde Poucas pessoas Conseguem quebrar Essa condição Predestinada Vamos dizer assim Ok? Mário Você faz mentoria? Pessoal A mentoria Que o pessoal Vende no mercado Eu não faço O que eu faço É para algumas pessoas Eu converso Pelo Skype Mas Eu não faço isso Com muita frequência Digo Não estou com isso aberto Para muita gente Nunca tive isso aberto Porque Que nem eu falei Muita gente É muito Carregada De coisas Pesadas E ruins Para mim Então isso é perigoso Para eu ficar entrando Na vida dos outros Então eu parei Um pouco Mas eu sinto Uma necessidade De passar uma mensagem Então eu acabo passando Beleza? Mário Reage ao Raio dos Santos No pânico Reajo sim Por um minuto Um real cada minuto Quantos minutos tem? Deixa eu ver Não, muito barato Por dois reais cada minuto Então se mandar Trezentos reais Já modifiquei por três Cara, trezentos pila Eu reajo isso aqui Fico uma hora vender isso No meu Mas se não Eu não perco o tempo O que você está achando Eu acho legal O que o Raio está fazendo Cara Tudo pelo dinheiro Cara Eu vejo muita gente Fazendo muita coisa Pior que ele Tá ligado Dentro do grupo Dos empreendedores 171 Eu diria que o Raio Não é o pior não Cara Na verdade Ele tem poucos pontos Que eu Foi o que deu treta Eu acho que Cara Ele está fazendo Eu não tenho nem o que falar Tá ligado Tipo Olha o que ele vende Por exemplo Se você não sabe vender Falir é apenas um detalhe Não deixa de ser verdade Quando você sabe o caminho Você é bom em tudo De repente Quando você gosta Do que você faz Você é bom em tudo Ele está motivando Pessoas que querem Ganhar dinheiro a qualquer custo Pensa nisso Cara Ele era um cara Que estudou em colégio de rico Ele era pobre Ele era preto Ele era não Ele é preto Ele sofreu muito preconceito Ele é um cara Que querendo ou não Precisa de aprovação social Eu conheço ele bastante Ele quer ser aprovado Pelos outros Pela história dele Ele quer que as outras pessoas Acha que ele é foda Cara Eu gosto Mas no fundo Ele é um cara Um cara Gente boa Até Não tenho muito o que falar dele O pessoal acha que eu tenho raiva Do blusão Eu não tenho raiva De ninguém Cara O blusão foi o cara mais limpo Que pisou na minha casa De longe O mais arrumado Foi o blusão O que mais limpava a louça De longe Entendeu Um cara que você olha aqui na internet E fala Nossa O blusão é É um cara sujo Um cara Olha como ele é E tal Guia flamenguista Usando a mesma roupa de ontem Cara O blusão foi o cara mais limpo Que já A pia estava sempre impecável O blusão era o único cara Que se tinha pia De outra pessoa Ele limpava E não via Falava Olha limpei a pia Entendeu Então tipo É engraçado isso Tá ligado Eu gosto dele Ele não quis botar o dente lá Deu uma treta Deu uma treta Eu fiquei muito triste na época Porque cara Eu acho que ele ficaria melhor Com os dentes E tal Mas é a minha visão Cara Se eu não tivesse os dentes E tal Eu ia querer ter os dentes Eu não ia querer manter um canal Só porque eu estou todo fodido Mas assim É que nem a vida de um gordo Eu não ia querer ficar gordo Sabendo como emagrecer Só porque eu tenho um público Que gosta que eu sou gordo Entendeu Eu sempre quero melhorar Sabe Mas É que nem eu falei O Rayan Ele tem uma história legal Ele foi um cara que Viajou a bastantes lugares Ele tem uma coisa boa sobre ele Agora Também tem coisas ruins sobre ele Normal Como qualquer pessoa Eu não vou ficar Metendo o pau Nesses caras Porque Já foi a época Entendeu Que eu estava com muita raiva Agora Zero Zero de raiva Eu gosto do Rayan Eu gosto do blusão O Rafão Eu gosto dele também Por mais que Eu gosto Vou fazer o que O Rafão O Rafão me pagou O Rafão precisou Ele me pagou Achei que ele não ia me pagar Falei Nossa Cara Não sei se tem a ver com a live Mas você acha que dá para fazer dinheiro com opções através de day trade ainda Lógico que dá Sempre dá para fazer como dá para perder Gosto do Divino Gosto demais Cara O Divino é um cara fantástico O Divino é um cara muito bonzinho Queria ser aprovado por vagabundas O Divino sempre teve problema com mulher As mulheres sempre maltrataram o Divino Ele queria ser um cara mais descolado Não deu certo Não sei como é que ele está hoje Mas cara O Divino tinha um coração muito bom Mário Fala sobre nofap 50 reais eu falo sobre o assunto Porque é muito extenso E eu estou cansado Mário Tem mais pessoas na live que o blusão Cara Isso não tem nada a ver Eu gosto dele para caralho O blusão se O blusão é um puta cara de gente fina Até Eu não O blusão tem o mesmo Parece que é mulher uma nessa porra aqui O blusão tem a mesma qualidade de gente Eu gosto dele Eu sei que ele está fazendo o que pode Mas eu gosto Tipo Eu Não vou julgar o cara Mário Você se arrepende da época Que você foi atrás do Nando Moro Do Muka Muriçoca Cara Eu não me arrependo Eu acho que Tipo assim Com relação ao Muka Muriçoca As pessoas Não me entenderam Eu fui muito perseguido Pelos Pelos Que aconteceu com os dois Tinha gente Que estava Tipo Estava até me dando Meio paranoia Porque tinha O Muka Muriçoca Tem um fã clube muito neurótico Muito grande Eu não acho que Bom Eu acho que assim pessoal Eu antecipei coisas Que vão se provar com o tempo Entendeu Então Talvez eu não deveria Ter antecipado